Fim de semana começou Fim de semana começou E a semana terminou Vem de mim, sexta-feira sua linda Eu tô feliz, porque eu tô feliz Fim de semana começou Fim de semana começou Alô, final de semana chegou Em casa eu não vou ficar Eu não sei, vou farrear Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na camionete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu A roça venceu No meio da padeira Tô ensinando esses playboy bebê Segunda, quarta tem chupada Tinta calorada e na sexta o que vai ser Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco, cerveja, churrasco Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Truco, cerveja, churrasco Truco, cerveja, churrasco Aô moçada, vem fazer esse TCC Com o Antony Gabriel Reima, luxo e bruto Escolhi o meu curso Cheguei demacinho Rapaz do interior